Bom dia meus amigos, vamos falar hoje desse veículo aqui, é o Axo, é o Axo 2536, é o Axo 2536 2022, e aqui, acrescenta um zero aqui, 360 cavalos de força, beleza? Então vamos embora lá, vamos dar uma olhada aqui no motor aí, quem gosta de acompanhar o motor, esse motor é um OM457LA, em linha, de 12 litros, 6 cilindros em linha, de 12 litros, ok? Aqui no tanque, ele tem dois tanques, deixa eu mostrar aqui, que agora eu tenho um tempinho mais rápido para estar fazendo esse vídeo mais detalhado, esse é o tanque menor, ele tem 230 litros, vamos lá observar o outro agora, pessoal, aqui é a linha de diesel, ok? As margens da BR-71, aí é a BR-101, sentido Vitória, para cá sentido sul da Bahia, beleza? O vendedor aqui, é aquele de cinza lá, o Jonas, vou procurar ele aqui, ele está à disposição dos senhores. Esse tanque, esse tanque aqui é o maior, vamos embora lá, 590 litros, tudo adesivado assim fica fácil, precisa nem estudar a ficha técnica, né? Enfim, 230 lá, né? Esse aqui, 590 litros, beleza, senhoras? Essa 25, 36, pelo menos aqui na região, está mais na puxada do tanque, né? Mas serve para várias configurações aí, na puxada do tanque aí, está mandando bem aqui. Olha a dimensão da descarga, É, uma grossura, cara, é uma robustez. É que tem prensão, rapaz, top, né? Agora vamos no Arla aqui, né? Estou esquecendo do Arla. Pessoal, o Arla aqui, vou acompanhar aqui com os senhores aqui, ver se eu consigo ver a capacidade. Bom, mas eu estou aqui com a descrição aqui na minha mão aqui, O Arla, pessoal, 95 litros. Bastante, né? 95 litros. Estou observando aqui que a chave geral, ela está desligada. Questão de segurança, né? O pneu aí é o 295, né? Normal, padrão. E esse é um pneu Pirelli. É o TR88. Vou ver o ângulo mais aqui. Agora vamos lá ver no interior do... do veículo. Lembrando que essa série Mercedes aqui, Atego, Axon, o painel dele por dentro, não muda praticamente nada, né? A gente quer um comando aqui da cadeira, né? Aqui, ó. Abaixo, né? Levanto para ficar mais suave. Fazer pancada. E aqui, os encostos aqui. Eu tenho um Atego lá. Nem eu fiz detalhado não desse banco. Eu vou estar fazendo vídeo detalhado desse banco. Botão por botão. Beleza? Por dentro, pessoal. É a mesma coisa se eu estivesse no... No... No Atego. Ele segue um padrão, né? A mesma coisa. Inclusive, aqui no câmbio, né? Isso tem um... Um padrão de série. É claro que o negócio vai mudar... A força, né? Algumas funcionalidades lá. Aqui é a densidade do farol. Mas, por dentro... Quem conhece o... O Mercedes, a série Mercedes, por dentro é... É praticamente a mesma coisa, né? Eu vou estar passando para os senhores aí sobre esse banco. Às vezes tem. A gente não usa nem todos, né? Os botões que tem, né? Todos esses aí são... Todos esses botões, ó. Tem dois aqui. Tem sua função. Tem esse. Tem esse. Tem esse aqui. Os outros três aqui que são de encosto, né? Pessoal, ainda aqui dentro da... Da cabine aqui do AXO 2536. Esses 360 aqui. O que eu achei de uma mudança aqui foi o vão. Esse vão do motor aqui, ó. Ele é... Ele é um pouco mais... Mais baixo, né? Ganhando mais... Mais espaço aqui, né? O climatizador de série. O primatizador de série. Isso aí... Toda... Toda série é opcional, tá? Tem esse de série aí. O... Muito interessante essa parte aqui, né? Como eles baixaram o vão do motor aí. Você vai ganhar mais... Mais espaço, né? Pôr em pé aqui. Bastante espaço. A cama, ela é... Ela é padrão. Aqui tem uma luz de leitura. É que tá... A chave geral tá desligada lá. Algum botão que eu queira... Acrescentar ali. Tem essa opção, né? É... Vida elétrica aqui. Trava e destrava. Aqui é a lâmpada, né? Do carona aqui. E o vidro elétrico, né? O microvisor elétrico é esse daqui. Ele ali é... É só. Mesma forma na... Na parte de cada... Da porta do motorista. Aqui, ó. É o vidro elétrico-motorista. Do carona. Destrava, trava. E iluminação. E aqui... Comanda o retrovisor. É bem espaçoso, né? E segue... E segue... Uma linha de... Padrão. De cabine, né? Muda... Pouquíssima coisa. Pouquíssima mesmo. Bagageiro. Esse espaço de bagageiro aqui. Estou vendo a dimensão. Está a mesma forma do... Do atego. Leite, teto alto, né? Mesma forma. Mesmo espaço. Porém, essa... Sobre... Como eu falei... Do vão aqui do motor. Você ganha muito mais espaço. Porém, ser mais alto. Consegue levantar... Levantar mais a cabine. Diminui-se o vão... Do... Do motor ali. Né? Aí... Ganha mais espaço na cabine aqui. Beleza, meus senhores? Olha aqui. Nessa parte mais baixa aqui, ó. O banco está rebatido. Olha a altura. Todo espaço que... A gente precisa, né? Quando estiver... Trabalhando... E parar para fazer uma pernoite. Valeu? Agora eu estou aqui na parte... Na plataforma. É a parte de engate aqui. Estava observando aqui... As bolsas, né? De... Absorver o impacto... Para dar conforto. Né? Para dar conforto ao motorista aí. É. Tem a luz... A auxiliar os senhores no engate... Luz de pote. E tem a... O degrauzinho ali. Né? E... O rimão aqui para os senhores... Está acessando aqui, ó. A área de engate. Mostra aqui, ó. O diferencial, né? E o cardan. Olha... A robustez desse cardan. Amortecedor. Só, só... Só lembrando... Esse é... É um 6x2, tá? Vou mostrar lá atrás depois, né? O truque... Ele é chamado eixo morto, né? Ele é um 6x2. Está algum curioso aí para perguntar se é traçado ou não? É um 6x2. Não é um 6x4, ok? Vou mostrar lá o eixo. É um eixo morto. É um... Simples, né? 6x2. Às vezes a gente esquece algum detalhe, né? Eu não vi o intuito de fazer esse vídeo, né? Eu vi aqui... Como a gente está estudando aqui. Eu vim com a 25x44, com a 25x36. Eu achei... Viagem, tá? Está mostrando esse detalhe. A quinta roda aqui... Está no... No quarto. Primeiro, segundo, terceiro. No quarto. Mas os senhores... Podem locomover... De maneira que a... A demanda aí... A logística dos senhores. Beleza, senhores? O filtro a cor. Ele é bem... Bem fácil. É fácil acessar. Quando você faz a troca aqui do... Do refil aqui. Você bombar aqui. Poder dar a prensa no sistema. Bem fácil mesmo. Fazendo a... O dispositivo, né? Fácil acesso. Então, vamos parar por aqui a filmagem. Já mostrei... O importante... Pois é. Ó... Aqui é a Linhares Diesel. Vou voltar... É do grupo... Desse grupo... Vitória Diesel. Aqui no... Música de Santo. Mas aqui é a Linhares Diesel. As margens da... Da BR-101 aqui. Está passando pela região aqui. Se quiser só... Ver preços... Matar alguma curiosidade. Aqui é a Linhares Diesel. Procura, rapaziada aqui. Que vai atender os senhores muito bem. Valeu? Tudo bom aí. Fica na paz. Fui.